A atriz Drica Moraes comemora 40 anos de carreira com a comédia Férias, onde ela está no palco ao lado de Fábio Assunção. A gente veio aqui no Teatro Procopio Ferreira, conversamos com eles, você vai ver isso agora. Fábio, é legal uma peça chamada Férias. Você sabe o que é? Férias ou não? Eu acho que a gente nunca está de férias, né? Porque quando a gente não está efetivamente trabalhando, a gente está preparando um projeto, ou enfim, sempre com a cabeça. O ano passado, por exemplo, inventei de fazer Ciências Sociais da PUC e aí já começou outro universo se abrindo. Legal. Então, acho que a gente nunca vai ter férias, de fato, né? E quando a gente tem, assim, que a gente viaja, não sei o quê, como se tira férias, né? Como é difícil tirar férias, né? Trabalhoso, né? Ficar deitado naquela areia o dia inteiro, né? Tipo, não, né? Já começa... E eu acho que a peça, ela traz isso, que é o PM das férias também. Porque um casal, casado há 25 anos, e aí ganha essa viagem dos filhos. Quando tem uma viagem que a gente não passa em um PM, né? É, é. Sempre alguma coisa. Começando pela mala. A mala, pra mim, já é um transtorno. Porque eu vou botando coisa na mala, daqui a pouco eu acho que vou levar o sofá. Mas vai que eu preciso? Então, assim, você vai pegando coisa que você nem vai usar. E aí dá excesso de peso. E não sei o quê. Então, assim, é... Dificilmente você vai fazer uma viagem que você não tenha PM nenhum, né? Nenhum, né? Então, acho que... Até tirando férias, você... Além desse trabalho prazeroso de pensar, né? Entre um trabalho e outro. As férias ainda tem um trabalho físico, né? É, grande e físico, né? E saber descansar é uma sabedoria, né? O que é descansar, né? Então... Mas eu tô devaniando aqui. Não, mas é legal. O que eu acho bacana nesses dois personagens é... Como eles ainda... 25 anos, muitas vezes, é um casamento que já... Em geral, não é regra, claro. Mas tem casais que não mais querem ficar juntos, né? Ou entrar numa rotina que quase nem mais parece casal. E eles ainda têm uma energia, uma atração pelo outro, né? Como é que você vê isso, esse casamento? Porque, às vezes, parece ser tão raro. É, eu, assim... Eu tenho uma frase que eu falo na peça, que é assim... A gente acha graça. Quando a gente começa a se definir, bem no final, assim... Não, porque a gente é assim, a gente é assim, e tal, e tal... Eu falo... A gente acha graça. E a primeira coisa é o outro perguntar do quê, né? Mas a gente acha graça. Então, eu acho que essa história de amor de 25 anos... É achar graça dos perrengues. Achar graça de... Achar graça da vida, achar graça da existência. Sabe? Eu acho que... Esse é o fio condutor dos dois. A peça tem uma brincadeira. O que é real? Né? O que é verdade? O que é mentira? Então, assim... Até que ponto eles estão vivenciando, realmente, A história que está sendo contada, narrada e... Fisitalizada, materializada. E até que ponto não é uma fantasia, também? De um casal ressignificando sonhos, né? Projetando situações. Eles poderiam estar tranquilamente na sala da casa deles. E criando essa viagem inteira, sabe? Tudo é possível, né? É verdade. Então... Eu acho que... Eu não sei o que é ficar 25 anos casado. Eu acho que eu nunca saberei. Mas eu acho que esses casais... Primeiro que eu tenho inveja. Os caras também conseguem, são felizes. Poxa, que vida tranquila. Mas não é tranquilo. Eu acho que é a possibilidade de você achar graça. E estar sempre... Numa mudança. Porque também não adianta... Eu não acredito que um casal como esse, da peça... Pô, a gente se entendeu, a gente deu certo. Então vamos manter isso. Não é isso. É a cada dia... Ter essa renovação. Reafirmar. Vamos continuar. Vamos continuar. A cada dia, sabe? Pouco a pouco ali, né? É, porque a gente vai mudando. O outro vai mudando. Então é o querer. Continuar achando graça. Eu acho que deve ser por aí, assim... Não há futuro, né? Não há caminhos. A gente vai fazendo a nossa vida dia a dia. Então eu acho que são essas pessoas que vencem... Vencem esses desafios mesmo de transformar divergências em construção de pensamentos novos. Não brigar e se afastar, né? Você acha que, de alguma maneira, esse casal ajuda a mostrar que o casamento não é uma instituição falida? Eu acho. Eu acho porque o que fica mais forte é a relação dos dois e não o casamento. Eles são casados. Mas isso é um detalhe. A gente não está falando sobre o casamento. A gente está falando em como esses dois levam a vida. De que maneira eles vivem. Então, sabe? Nós achamos graça? Nós achamos graça. A gente poderia não ser casado. Nós somos amigos que achamos graça. Então, eu acho que não é uma peça que fala de casamento. Eu acho que é uma peça que você se envolve pela alegria desses dois de se sentirem completos ali. De alguma maneira, eles se complementam. E isso é um encaixe que alimenta os dois. Mas poderia não ser um casamento. Poderia ser qualquer outra coisa. Não é uma peça sobre a instituição matrimonial. Você, de alguma maneira, acredita em algumas coisas do casamento que é apresentada na peça? Como é a sua relação pessoal, sua visão de casamento com o que é mostrado em cena? Os casamentos foram catastróficos. Não, brincadeira. Quase. Eu acho que é um casamento difícil. Mas isso é muito pessoal, né? A minha vida também, ela nunca teve uma rotina. Eu acho que o casamento demanda uma certa estabilidade de agenda. Não que, né? Mas é muito difícil, assim. No ano passado, vai filmar no Ceará, fica lá 65 dias. E aí, quando eu faço essas viagens a trabalho, eu vou numa imersão profunda. Eu quase não pego o celular. Toda semana, naquele relatório, você usou 80% menos o seu celular. Aí eu, porra, gente. Aí, na outra semana, usou 90% menos. Olha, cara, daqui a pouco eu vou ter usado um minuto na semana, assim. Porque você vai se desligando, vai se desligando. Então, assim, é... Mas aí, uma peculiaridade da minha profissão, né? Da nossa vida, né? De estar cada hora em um lugar e... Agora, por exemplo, a gente ficou ensaiando no Rio... Um mês e meio. Agora voltamos pra São Paulo. Então, assim... Essa dinâmica... Não que atrapalhou os casamentos, né? Mas, enfim, é uma coisa que... Que mexe ali, de alguma forma. Há quem diga que isso é um ponto positivo. Que viajar muito e ficar menos... Junto com o cônjuge... Salva um casamento, né? É. Que ficar a semana inteira junto atrapalha. É. Mas... É... É... Não sei, eu... Eu acredito que tem pessoas que são mais... É... Empáticas com as outras, né? É... Que conseguem entender quando o outro... Enfim, tá num momento mais difícil. De uma boa. As coisas do cotidiano mesmo. Tô falando de coisas bem ordinárias. E tem gente que se bica muito, né? É. Então, acho que é uma química, assim, que acontece... Pra alguns. Meus pais são casados há... Quase 50 anos. Já tiveram momentos... Difíceis, mas... Tão juntos. Tão juntos, é. Agora, que mágica é essa? É. Comigo não aconteceu. Aquilo que deprime. Comigo não aconteceu. Comigo não aconteceu. Não. O fato de ser uma figura pública, você acha que também é um fator decisivo nisso tudo? É, eu acho. Eu acho um pouco, assim, eu acho. Tô com disposição. É. Intromissão. É. É. Não, eu sempre tentei ser discreto. Eu não consigo ser discreto. Eu sempre falei, cara, eu tenho uma vida discreta. Então, eu luto, assim, eu tenho uma vida discreta. Mas, assim, as relações ficam expostas. Os filhos ficam expostos. Então, é uma coisa que a sociedade vai participando da sua vida também. Então, eu tô hoje numa tentativa muito forte, assim, de realmente separar, ganhar esse aprendizado do que é pessoa jurídica, do que é pessoa física. Sabe? Preservar mesmo. Namoro e filhos, entendeu? E falar de trabalho, dividir a questão. Porque o trabalho não só tá falando de todos nós. Tão prestando um serviço também. Uma peça como essa, cada pessoa que vier assistir vai sair com algumas reflexões. Né? Porque fala de, fala de muita coisa, assim. Fala de, eles estão com 50 anos, né? Então, eles estão numa meiuca. Que eles não são nem aquele casal de 30 e nem o de 80, né? Então, eles estão ali. Eles ainda têm, assim, gás, né? Então, pô, eles são presos trepando na proa do barco. Do cruzeiro. Então, assim, já é uma coisa, assim, né? Um casal nada comportado, né? Então, eles são meio 30. Mas, também, já, pô, que preguiça, pô. Feio de coisa. Vamos voltar pra casa. Então, isso é legal também. Porque é o momento, acho que o melhor momento da vida é pra você fazer escolhas. É o momento de maior lucidez pra você fazer escolhas. Você não vai fazer escolhas porque você tá limitado, de alguma maneira. E você também vai fazer escolhas no ouvido por uma ansiedade, por uma impulsividade. É o momento que você aprende a fazer o cálculo, sabe? No meio termo. É, eu acho que, pelo menos, eu sinto assim pra mim. Eu penso, sabe, eu lido com menos, com mais tranquilidade, assim. Acho que as coisas se assentaram. Então, acho que é um... Mas a vida pública, assim, né? A coisa de ter a vida exposta, ela interfere diretamente, assim, na personalidade dos filhos. Né? Mas também pro lado positivo. Eu acho que isso cria muita admiração também dos meus filhos comigo e eu com eles, entendeu? Você, eu admiro muito também, por momentos que você teve difíceis na vida e você tomou uma posição pública, né? Seus problemas pessoais, físicos, você não escondeu, sabe? Você não ficou, nem sublimou. Que deve ter sido muito difícil nessa situação, mas você conseguiu se impor ali a eles, né? Pelo menos publicamente. Isso eu acho muito louvável, até. Essas experiências todas, na sua carreira, de alguma maneira, também te orientou um pouco na escolha de trabalhos, na escolha de projetos mesmo? Olha, eu acho que as coisas que eu vivi foram coisas difíceis, pesadas. Mas são coisas, assim, podendo ter sido outras coisas, né? Eu acho que são os desafios de vida que a gente tem. Não responsabilizo ninguém por isso. E, tipo, são as coisas que eu tive que passar pra ganhar algum tipo de conhecimento. Então, eu prefiro não ter passado por esses momentos. Mas eu acho que hoje, vejo com muita positividade, assim, hoje eu acho que eu tive muitos ganhos pessoais, assim, né? De conhecimento sobre mim, né? De se investigar, de se conhecer, sabe? De entender os seus limites, né? Você me perguntou, né? Se isso te, de alguma maneira, moldou o seu olhar, a sua busca por projetos que, talvez, naquele momento, você passou a se interessar mais ou não, se interessar menos, se dê uma reorientada na sua vida profissional? Olha, Bira, eu acho que... Eu acho que não exatamente, assim. Eu não escolho trabalhos em função das minhas experiências, assim, mas eu escolho mais, num primeiro momento, pelas pessoas envolvidas, assim, né? Porque eu acho que o trabalho tem que ser um lugar prazeroso, lugar de pessoas comprometidas, né? E que colocam o trabalho, né? E que colocam o trabalho, a obra, como uma meta comum e, enfim, eu gosto dessa turma, né? Aqui a gente tem. E acho que muito mais do que falar sobre coisas, né? Que já aconteceram, positivas ou não, é a gente, os meus trabalhos, eles norteiam um pouco pra onde minha cabeça tá indo, sabe? Então, por exemplo, essa peça, ela vem num momento que eu acho que ela traz alegria. Eu acho que vai trazer pro público um casal muito astral, entendeu? Num momento que a gente liga o celular, a gente vê a pessoa baleada, não sei aonde, a pessoa roubada, não... Cara, a gente é bombardeado por coisas que trazem insegurança, medo. O tempo todo a gente tá agora, pra fechar o vídeo do carro, não sei o quê, esconde o celular, é uma pilha, meio ruim. Então, eu acho que aqui é um respiro, sabe? De você ver um casal incrível, né? Totalmente possível, vivos ali. Então, isso me projeta pra frente. Eu não estou resolvendo nessa peça coisas que já foram resolvidas, né? Eu tô semeando alguma coisa aqui, que vai me dar alegria de estar com a Drika, em cena. Isso, legal. Dois meses com o Kiki, com o Débora, com o Laura, com, enfim, Marcinha Rubim. Pessoas com quem eu já tinha trabalhado antes também. Então, não só celebrar esse encontro, como também seguir com a Drika, que é uma gigante, uma atriz extraordinária. Uma colega, assim, absurda, gênia. E ter essa temporada com ela, saborear essa convivência com ela. E um momento, assim, de trazer alegria. Mesmo nos perrengues da viagem, eles acham graça. É. Então, é mais assim, o que que essa peça, pra onde ela tá me levando, e pra onde ela vai, o que ela vai oferecer pro público, neste momento do mundo, complexo. Que o meio ambiente tá louco, o mundo tá tremendo, assim, sacudindo, coisas que tão acontecendo no sul, em outros lugares do mundo, e guerra e tal, isso é uma loucura, né? Nossa, é mesmo. Então, eu acho que é uma hora e vinte, eu acho que, que você, sabe, dá uma... Mas eu não escolho, assim, vou falar sobre, né? Posso usar como inspiração, como, sabe, um... Mas não é o principal, né? Um banco de dados, assim, ferramentas pra serem usadas, assim. Mas eu tenho isso, Bira, eu olho pra frente mesmo, eu tô, sabe... É, vai ser legal. Eu olho pra frente. Esses projetos são legais, né? Você fez Dogville, que é uma coisa totalmente diferente, né? Como história, como peça, né? E é extremamente necessário falar daquilo. E traz, numa comédia, aparentemente inofensiva, mas fala disso, relacionamento, da perenidade de você escutar o outro, de você saber relacionar, cedendo, inclusive, né? Permitindo que a convivência continue, mesmo que não seja 100% como você quer, mas tem que ter cada um um lado cedendo, né? Então, assim, são coisas importantes se você usa o drama no um e a comédia no outro, mas sempre com uma finalidade ali de passar uma história, passar uma ideia que ajude as pessoas a pensarem, né? Isso eu acho importante. Ah, e o Dogville, por exemplo, olha como as coisas também acontecem, né? O Dogville era uma comunidade, né? A história de uma comunidade, assim... Não vou falar o nome desse sujeito, mas, enfim, uma comunidade fascista, entendeu? Ultraconservadora, ultraconservadora, ultradireita, controladora, sabe? E aquilo foi exatamente 2018, 2019. Olha só. Então, é o que eu tava te falando. Os projetos, parece que eles vão acontecendo nos momentos onde as coisas precisam ser discutidas, né? Então, a peça foi no segundo semestre de 2018, e depois a gente fez o primeiro semestre de 2019. Olha esse contexto, essa peça nesse contexto, né? Coisa do vira-voto, tudo aquilo, sabe? A gente vivendo aquilo. E agora, um período pós-pandemia, que a gente teve mudanças drásticas também na economia, na forma de se ganhar vida, na forma de gerar renda, as startups, as plataformas, né? Cadê os nossos jornais, né? Cadê as nossas televisões? Cadê muita empresa enxugando seus custos, seus custos, né? Então, é uma mudança muito grande no mundo. E eu acho que isso trouxe um desapego, pelo menos pra mim, trouxe um desapego enorme a coisas que eu percebi que eu não precisava. Coisas materiais, eu digo. E vem uma geração nova também, que já é meio desapegada. Já é uma galera que não tem carro, né? É, entendeu? Então, assim, eu... Essa peça, nesse contexto, também tem a ver, né? Os perrengues vão acontecer. Não tem um dia que não aconteça algum perrengue, que você não tem alguma... Né? Mas como achar graça. É. Então, eu acho que os projetos são escolhidos por mim, sabe? Eu acho que eu não teria esse poder de sincronicidade, assim. Ou então, o trabalho vem e eu me adequo, assim. Eu encontro uma razão praquilo. Também pode ser. Também, né? É, mas eu acho que é um momento bom de fazer essa peça. Legal. Perfeito. Obrigado, querido. Porra. Porra, sempre. Obrigado.